Música Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje estamos aqui em Valência, na 91 ADP Aqui hoje pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, saímos lá de Éden, da Délia Guaraná Estamos aqui trazendo a palavra, o homem ao qual pertencia o Comando Vermelho Vivi 15 anos pelo Comando Vermelho, fui dono ali da Barão, na Praça Seca, do Campinho do Fubá Mas esse Jesus é o qual nós estamos apresentando aqui hoje Quando foi apresentado para mim através da pessoa do pastor Marco Pereira da Silva Assim eu aceitei Jesus como o único suficiente salvador Deus sabe o que está acontecendo através deste culto Deus está visitando a tua família, a tua casa E todo o testemunho está perdendo nesta tarde Ou seja, nesta manhã, aqui neste lugar O capeta já bateu em retirada E tu vai receber a tua libertação É hoje Quem quer nisso, levanta a mão E dá glória a Deus Quando é das vezes, irmão Até mesmo numa guerra De meia-noite até 5 horas da manhã Uma intensa troca de tiro Aquilo pra mim naquele momento era alegria Aquilo pra mim naquele momento Era algo que eu estava fazendo Que me satisfazia Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão Porque assim me andeu de um cárcere Dentro de uma cadeia Uma cadeia até mesmo de cartigo E lá, o pastor Marco Pereira da Silva Com a sua comitiva Chegou dentro daquela cadeia Chegou dentro daquele cárcere E me apresentou um Ao qual tem todo o poder Me apresentou um Ao qual ele dizia que poderia me libertar Não era o comando Não era o meu dinheiro Não era a minha sagacidade Mas somente Jesus Cristo e Nazaré A paz do Senhor para todos Que estão nos assistindo aqui Como vocês irmãos estão vendo Estamos aqui na carceragem De Valença Aqui onde está sendo realizado Neste momento um culto É a adoração a Deus Receba aí agora Sinta aí o Espírito Santo de Deus A que aconteceu aqui Em Valença Nessa carceragem Em nome de Jesus Mais forte ainda Vamos lá Maravilhoso É o que me Que meu Deus está no meu coração E me nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso Para sempre a gente E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para recarar a minha fé E consolar meu coração Eu era um jovem que desde os 14 anos de idade Não tive oportunidade de conhecer os bons estudos Não tive oportunidade de conhecer os lazeres dessa vida Nunca tive num parque de diversão Mas com 14 anos de idade Me lembro bem eu Que Satanás me apresentou as armas de fogo Satanás me apresentou o contexto mentiroso Com 14 anos de idade Me viciei na cocaína, na maconha Me viciei no êxtase, no lança-perfume Me viciei em todas as cores erradas Que o mundo pode nos oferecer Mas olha só que mistério profundo Olha só diz na palavra de Deus Que é caminho para o homem Que parece ser perfeito Mas o final deste caminho é de morte Eu tô embaladão Tô caindo pra dentro Pensando a vida do Brasil Invadindo as firma É sequestrando Quando eu ia pra pista Quando eu tivesse troca de tiro Não tinha graça Mas teve um dia Que Jesus me parou Ele vai só dando corda Vai só dando corda Vai só dando corda Mas tem hora Que ele mete o sol E te para e fala Agora eu vou tratar contigo O mistério é tão profundo, irmão Que eu cheguei na cadeia Era muita bronca Era tentativa Era 121 Era tentativa de latrocínio Era 180 Era homicídio Advogado Ele foi na cadeia Puxou as fichas de processo Falou Meu filho Quantos anos tu tem? Faz 5 anos atrás Falei Eu tenho 24 anos E ele for certa Eu falo Meu Deus Tá difícil É muita bronca Falei Quando eu faço aqui Tu vai tomar É 100 anos de cadeia Estamos aqui nessa manhã Diretamente de Valença Na 91 ADP Abrindo um trabalho Nessa carceragem Pra mim é uma honra Um privilégio Estar aqui nessa manhã Pois eu era um jovem Que vivia Arrolado com as coisas Erradas desse mundo Sou ex-traficante de droga Militava ali Dentro da comunidade Chamada Vila Vintém Mas há 4 anos Jesus Cristo Entrou na minha vida Transformou a minha casa Transformou o meu viver Hoje em dia Eu sou um homem Que deita em paz Levanta em paz Porque o Senhor Me faz habitar Em segurança E eu creio Que a mesma obra Que Deus fez Na minha vida Vai fazer na vida Desses homens Que se encontram Aqui em Valença E vai fazer na vida De você também Que tá assistindo Esse vídeo Creia Que assim como Deus mudou a minha vida Vai mudar a tua vida também Tchau Tchau Tchau